9 de maio. Sucesso se faz com responsabilidade, óbvio, e muita responsabilidade. Dia desfavorável para todos os signos e estaremos sofrendo com atrasos e ansiedade. Estaremos irritados e nervosos. O ideal é descansar um pouco para evitar estafa. Faça um escaldapés com sementes de chia para manter o equilíbrio. Muito bom, hein? Numerologia hoje temos o 2, que gera união e afetividade. A cor de hoje, indicada, é o rosa. O aroma de hoje é o beijoim. O anjo do dia é o ásia, Deus oculto. Hora legal do dia das 16h40 às 17h. O salmo é o 103. O cristal, o citrino. O banho de hoje é sálvia. Sálvia é ótimo para eliminar coisas ruins do corpo. Santo do dia é São Pacômio. Dia da mãe terra na China. Número da sorte, 10. Harmonista a casa colocando um mapa mundial e traçando rotas que você queira viajar. Ai, que delícia! Eu quero. Decreto. Eu sou fruto das minhas responsabilidades e centramento. Centrar, centrar, centrar. Beijo! E aí, eu sou fruto das minhas responsabilidades. Eu sou fruto das minhas responsabilidades. Eu sou fruto das minhas responsabilidades. Eu sou fruto das minhas responsabilidades.